Bairro Saboeiro, Salvador, Bahia, Brasil. Corpo encontrado, totalmente esquartejado. Botaram os pedaços dentro de um saco. Aquele saco de aliagem, né, que chamam. Aquele que vem arroz, farinha, né, aquele saco. Agora tem corpos. Aliás, um corpo retalhado. Uma mão de um lado, o joelho do outro, a cabeça do outro. E essa é a nossa capital baiana. Você duvida? O sistema é bruto. Vai. O Zéu, nossa equipe, chegou aqui no fim de linha do Saboeiro, especialmente na rua Silveira Martins. Aqui foi encontrado um corpo esquartejado. É isso mesmo, aqui nesse canteiro de lixo. Muita gente joga vários entulhos aqui, lixo, povo dessa região. Simplesmente uma senhora passando por aqui, que mora num prédio ali, disse, o que é aquilo ali sangrando? No caso, já tinha uma polsa de sangue. Quando ela chegou aqui, que ela viu, ela viu que tinha um corpo dentro de um saco. E o saco é esse aqui. Inclusive, aqui a marca de sangue, ainda tem massa encefálica ali, inclusive cheio de mosca. E nesse saco aí, que estava todo o corpo desse rapaz. Quem deixou o corpo aqui, sabe que aqui é uma via de grande movimento. Então, se parar um carro aqui, ninguém que está lá no fim de linha, que é logo ali, vai achar que é para deixar um corpo. Vai pegar o saco, jogar aqui, como se fosse um lixo. E foi isso que aconteceu, segundo informações. Por esse motivo, muita gente não percebeu que o que estava sendo jogado aqui era um corpo dentro de um saco de alinhagem. Meu amigo, não é a primeira vez que acontece o saboeiro. Alguns anos atrás, na entrada ali do boco da coruja, apareceu uma mulher morta também. Então, como aqui fica meio deserto, é fácil eles enxergarem. E aqui tinha os caminhões, eles jogaram atrás dos caminhões. Quando os caminhões saíram, foi o que o pessoal viu. No caso, o carro parou, provavelmente, como tinha um caminhão, ninguém percebeu e deixou o saco com o corpo. Deixou o corpo lá e foi embora. Aí, quando os caminhões saíram, foi que perceberam que tinha um corpo ali. Estão fazendo isso aqui de desova, né? Olha, hoje, aqui, você sabe que começa lá na rota do abacaxi e termina na paralela. É uma aqui, todo dia, engarrafamento, é gente pra caramba. Você não sabe quem passa, quem vai, quem não vai. Aqui tinha uma câmara, até ali tiraram a câmara. E até hoje, ninguém sabe por que tiraram. Assustador, né? É, assustador, né? Existe também, o Ziel, outra informação. Que um carro parou aqui e deixou esse saco aqui no local com esse corpo esquartejado. Porém, aqui existe uma câmara de monitoramento, olha, que a polícia, com certeza, possa vir pegar as imagens, pedir as imagens e dar uma analisada nesses carros que passaram por aqui ou parou aqui. Porque aqui é uma via importante, essa via do Saboeiro, Silveira Martins, dá na paralela. Então, vários carros passam por aqui. Um dos motivos que um estabelecimento ali não cismou, que carro foi que deixou isso aqui ou se foi os assaltantes da moto. Então, tá aí agora na mão da polícia investigando o caso. Agora, o que a população perde mais aqui é mais policiamento, porque além disso, os assaltos aqui estão demais. O Ziel, pois é, corpo esquartejado? Aí você pergunta, isso aí é um ponto de desolvo, Ziel? Qualquer lugar, hoje em Salvador, na Bahia, virou um ponto de desolvo.